Sejam bem-vindos, quem acabou de entrar aí, né? Espero que vocês aproveitem bem. Hoje nós vamos falar sobre o curso Criando a Boneca do Seu Coração, que é claro, continua sendo o curso BJD, boneca articulada em cerâmica plástica, né? Esse curso agora está sendo reformulado, ele foi reformulado com algumas pequenas alterações que eu acredito que sejam muito importantes para esse momento que a gente está vivendo, tá? Que eu vou falar sobre isso. Então, de acordo com a energia do momento, esse ano especial para todos nós, eu decidi colocar algumas coisas a mais nesse curso e um foco voltado mais para o coração. O início da Escola de Dollmakers, esse curso abriu a Escola de Dollmakers, né? Eu já falava da boneca do coração, né? Vocês lembram que já tinha algumas chamadas aí, vem criar a boneca do seu coração, né? Então, já tinha um pouco sobre isso, mas ainda eu foquei bastante no BJD, boneca articulada em cerâmica plástica, e vocês que fizeram o curso naquela época, que foram os primeiros alunos, vocês perceberam, né? Que havia um conteúdo além de criar uma boneca, né? Aquela primeira semana que a gente chamava de da aula piloto, os mantras, né? A gente teve mantras para praticar, para refletir. Quando a gente fala boneca do coração, eu acho que, principalmente para os meninos, né? Se tem meninos aqui assistindo, os homens, artistas, eles podem até pensar assim, nossa, boneca do coração parece uma coisa de menina, parece uma coisa muito romantizada, né? Tem que criar a boneca do seu coração. Talvez até por isso que, intuitivamente, eu não foquei tanto nisso na época, né? Porque eu sei, eu sabia que teriam muitos meninos aí, muitos artistas, que iam buscar o trabalho da BJD, da boneca articulada, e essa coisa do coração podia até fazer com que eles ficassem um pouco receosos, né? Achar que era coisa de menina, vamos dizer assim, né? Mas aqui, como vocês podem ver, é tão forte isso, quando a gente trabalha a partir do coração, quando a gente se conecta com o coração para criar, que hoje já existem estudos, né? Sim, comprovado cientificamente que o coração, sim, ele tem maior potência, falando energeticamente, do que o cérebro, né? Então, aquilo que você coloca no seu coração e que você inicia com o seu coração, tem maior chance de se realizar, né? Aquilo que você coloca esse amor, essa força do coração, é aquilo que vai te trazer maior satisfação, né? Então, é realmente o ponto, o foco inicial do artista, que deveria ser, né? Deveria ser o ponto inicial de todo artista. E vocês podem pesquisar, eu peguei aí só um pedacinho de uma pesquisa rápida que eu fiz, mas se vocês pesquisarem o coração, o campo eletromagnético do coração, você vai encontrar muitas coisas falando sobre isso, que realmente existe essa força tremenda, até maior que o cérebro, e para nós artistas isso é fundamental, né? Que a gente realmente olhe para isso, se conecte com o nosso coração. E foi pensando nisso que eu falei, puxa, então, sempre foi isso, eu sempre quis um curso que eu pudesse ajudar os meus alunos, os artistas, a criar a partir do coração, né? A usar o seu coração para criar. Então, por isso a boneca do seu coração. E aí, então, foi o que eu comecei a desenvolver, a reformular o curso BJD em PV Clay, passando para o nome Criando a Boneca do Seu Coração. E se vocês não assistiram, não sei se todos assistiram o vídeo lá no YouTube, Vem Criar a Boneca do Seu Coração, é o título do vídeo, assistam, por favor, esse vídeo foi feito, né? Especialmente para esse novo momento do curso, e está lá no meu canal, no YouTube, Tatiana Autofônica do Alessens, está no canal da escola também, então, quem não assistiu, assista, porque é muito, muito bom, né? Muito importante para você entender esse conceito do curso, que basicamente se define nessa, que se resume nessa frase que está aqui, né? A boneca do seu coração não é a boneca perfeita que está na sua mente, a boneca do seu coração é aquela que só você pode criar, né? Como eu mostrei no vídeo, muitas vezes a gente tem lá a boneca que está no nosso coração, que a gente acha que está no nosso coração, é aquela boneca perfeita, maravilhosa, que talvez algum artista criou, ou então que você viu na internet, ou que você tem um sonho de criar igual, né? Então a sua mente, na verdade, é a sua mente que está criando essa boneca, essa perfeição toda, né? E a mente, ela vai fazer com que você acredite, né? Que é a boneca do seu coração, porque é mais fácil, porque está pronta ali, né? Não é nada que você tem que mergulhar para entender, para conhecer, é uma coisa que está pronta e você quer fazer daquele jeito. E aí, quando você começa o curso, quando você começa o seu processo de criação, como se você começou a partir da mente, você já começa a desistir, já começa a encontrar um monte de problemas, né? Sem contar que você, antes de começar a boneca, você já está pensando, quanto que eu vou cobrar por essa boneca? Você já quer saber, quanto que a artista mais famosa no Brasil cobra pelas bonecas, quanto que ela ganha, né? Quantas bonecas eu vou poder fazer com uma barra? E por aí vai, né? Qual é a boneca mais vendida no mercado? Quais são as definições, os nomes usados? Então, tudo isso aqui é realmente uma confirmação de que é a mente trabalhando, né? A mente. Mas aí, o que acontece? A gente precisa, é começar do coração. O coração não vai querer saber nada disso, não importa, é simplesmente a boneca que eu vou criar. A boneca que eu vou fazer, né? Eu vou aprender com essa boneca, eu vou errar com essa boneca, eu vou acertar com essa boneca e ela não vai ser perfeita, ela vai ser como ela tem que ser, do meu coração. E aí, então, a gente começa, quando a gente entende isso, né? Essa força do coração, tá? Tá bom, Tatiana, eu sei que eu tenho que, então, começar com o meu coração. Eu sei que a artista tem que buscar isso, né? O que acontece quando a gente começa, então, a voltar e mergulhar nesse interior, o que que a gente encontra? A nossa criança interior, né? Porque a criança interior é a criatividade, né? Ela é a responsável pela nossa criatividade. E aí eu coloquei essa imagem que é uma imagem triste, né? Com certeza, todo mundo aqui gostaria de ver uma criança interior pulando de alegria, brincando, sorrindo e feliz, né? Mas a verdade é essa, né? A mais pura verdade é que a nossa criança interior é uma criança ferida. E você pode até dizer pra mim, não, Tatiana, mas eu tive uma infância maravilhosa, eu tive pais maravilhosos e presentes, eu tive tudo que eu queria, eu me senti apoiada, eu fiz o que eu queria fazer, né? Você pode dizer, dizer isso e não se, não se ver nessa imagem, não se identificar, mas mesmo assim, a sua criança original é uma criança ferida. Lá no fundo, no fundo da sua alma, tem essa criança ferida. Todos nós temos, e sabe por quê? Porque originalmente, nossa criança, ela busca por amor. Então, nós viemos da fonte, né? Da fonte infinita de amor, nós somos puro amor, só que todos nós nos esquecemos disso. A gente esqueceu que somos amor, que somos luz, que somos tudo que precisamos. Então, por termos esquecido, a gente busca fora de nós. Então, a gente veio já pra viver essa experiência na Terra, a gente já veio buscando amor e sentindo a falta desse amor, simplesmente porque a gente esqueceu que nós somos esse amor. E aí, a gente começa a nossa vida buscando fora enquanto tá lá dentro de nós, né? E a gente não consegue encontrar isso, porque por mais que a gente procure nas outras pessoas, esse amor, as pessoas não conseguem nos dar porque elas também são. Olha só que coisa incrível, né? Grandiosa. As pessoas também são crianças feridas. Também tem essa criança interior que está ferida originalmente buscando amor. Mas isso tá lá na origem, tá bem profundo de você. Ou pode ser que você tenha mesmo imagens fortes e memórias fortes dessa falta que pode ter acontecido mesmo na sua vida, na sua infância. Por exemplo, se você não teve como brincar como você queria brincar, né? Você pode trazer memórias aí de uma infância reprimida, uma infância que não foi como deveria ser, né? No passado as crianças não brincavam, hoje nem tanto, né? A nossa geração nem tanto, mas não brincavam porque tinham que cuidar dos irmãos ou tinham que trabalhar muito cedo, né? Sentimentos da infância de desamparo mesmo, de não ter pessoas que compreendiam você, compreendiam as suas fantasias, os seus sonhos de criança, né? Você se sentia muito sozinha, muito triste. Ou pode ser até aquele menino, né? Que eu tive um amigo assim, aquele menino que sonhava em brincar com as bonecas da irmã ou da prima ou das amigas, né? E aí instantaneamente as pessoas já reprimiam ele, né? E ele crescia então se sentindo muito triste, como se algo faltasse, né? Não conseguiu expressar o que ele queria expressar naquele momento. E a mesma coisa meninas que queriam brincar talvez com carrinho, com brinquedos de menino e os pais já em cima bloqueando e reprimindo, né? Automaticamente. Então, essas memórias que a gente traz, muitas vezes, pessoas, a gente traz mesmo da infância, como eu disse, pode ter quem não tenha, quem tenha memórias só felizes, mas pode ter pessoas que tenham as memórias, elas, elas vêm com a gente pra vida adulta e estão enraizadas com quem? Elas estão ligadas a quem? Aos nossos primeiros grandes amores, que são pai e mãe, que são as primeiras pessoas por quem nós desejamos ser amados, né? Por quem nós pedimos amor, por quem nós buscamos o amor pela primeira vez na nossa existência, né? Então, a gente tem esse objetivo, né? Quase que uma missão na vida hoje de olhar, de olhar realmente pra esses pais, né? Dar a sua criança interior é uma das missões, dar a sua criança interior o amor que ela busca, porque é só você que pode dar, né? Ela tem que entender, ela vai entender, ela vai entender com a sua ajuda que só você que pode dar, que você tem tudo que ela precisa, esse amor que ela precisa vem de você mesma e olhar pros seus pais, né? Os seus pais que estão aí fora de você, se eles estiverem vivos, olhar pros seus pais, é, compreendê-los e amá-los como eles são e olhar também pros pais dentro de você, pro feminino e masculino dentro de você, que são mãe e pai, que estão lá junto com essas memórias, né? Bem profundas e guardadinhas ali. Então, é muito importante olhar pra isso e, principalmente, esse ano, pessoal, é o ano da arte, né? É o ano que nós vamos ter uma influência maravilhosa, nós vamos ter uma abertura, uma expansão pra quem deseja receber, pra quem está preparado pra receber essas energias boas da arte, mas é preciso, é muito importante que a gente olhe pra isso, tá? Pra que, pra que tudo flua de maneira perfeita, de maneira adequada pra cada um de nós. Então, é cuidar da criança interior e equilibrar as energias em yang, masculino, feminino, pai e mãe dentro de nós. Isso vai ser muito importante. Na reformulação do curso, eu já coloquei uma primeira semana muito especial, que eu gosto de chamar a primeira semana de semana fundamento. Então, é uma semana de base pro curso. Então, vocês que vão começar o curso nesse modelo novo, nessa reformulação, vocês vão ter os primeiros sete dias pra cuidar começar desta parte, desta criança interior, tá? Porque, como eu disse, é aí que está tudo, é aí onde começa, onde começa o artista, ou deveria começar, né? Acho que muitos artistas não olham pra isso, mas eu creio que esse é o foco, principalmente esse ano, de a gente trabalhar a criança interior pra conseguir despertar a arte, pra conseguir nos expressar e nos conectar com a arte que está dentro de cada um, né? Cada um é único, cada um vai ter a sua arte, a sua criação, e assim você vai fluir muito melhor no curso e posteriormente na sua carreira, na sua vida como dollmaker, como artista. Então, essa primeira semana, você vai encontrar essa técnica de centralizamento da criança interior, de conforto, você vai gostar muito, os alunos que já estão no curso, eles já receberam informações de como fazer renovação, né? Quando quiserem renovar, também vão ter esse acesso, também vão ter essa semana, essa técnica, tá? E assim, com o tempo, todos vão começar, todos vão poder também fazer dessa forma, eu acredito que com essa base, nós vamos ter mais alunos que concluem, que finalizam a sua boneca, com certeza nós vamos ter. E agora, ainda mais forte é esse ano, pra gente olhar pra essa criança e cuidar disso, pra toda a sua vida, tudo que você faz, especialmente com a arte, né? E depois, quem quiser saber mais sobre isso, eu tô falando lá no meu site, né? Até agradeço a vocês por estarem aqui comigo nesse momento importante, que é o momento que eu me coloco mesmo, né? Quem me acompanha sabe que esse é um processo desde 2018 que eu venho desenvolvendo, e hoje tá acontecendo isso com muito amor, com muita clareza da minha missão. E lá no site, então, você vai entender exatamente o que é que eu falei aí sobre o ano, por que esse ano é tão importante pros artistas. Então, eu coloquei lá a minha visão, não vou falar aqui sobre isso, mas quem tiver interesse em saber, vai depois desse encontro, vai lá pro site, você já vai conseguir entender por que 2023 até março de 2024, essas energias, essa influência maravilhosa pra arte vai estar disponível, a gente precisa aproveitar isso, nós precisamos aproveitar esse ano, tá? Então, vai lá pra você saber como que é, eu já dei dicas aqui, né? Sobre criança interior, sobre feminino e masculino, pra você buscar formas de equilibrar e harmonizar, mas vai também no meu site, se você quiser saber mais. E aqui também tem o Instagram, Tatiana Alquimista, tá? Eu estou agora me colocando nesse lugar também, que é o meu lugar, na verdade, mas tudo é um processo e tudo tem a hora certa de acontecer, né? Tá acontecendo aos poucos e eu acredito que estou caminhando, tô cuidando também da minha criança, tô cuidando de pai e mãe e tô caminhando pra isso, né? Pra minha missão. Então, pessoal, falando agora, voltando aqui um pouco pra área mental, agora que a gente já entendeu a parte do coração, né? Eu acho que ficou claro pra vocês, vamos falar então o curso de BJD em PV Clay, é o curso agora Criando a Boneca do Seu Coração, né? Então, ele tem aí esses benefícios, ele está mais completo porque eu coloquei junto o curso de molde e reprodução, porque na verdade é uma continuação, né? Eu tinha feito separado porque estava construindo, né? E os alunos ainda estavam no processo de criação e tudo mais. Agora, então, está tudo junto, então o aluno que acessa já acessa os dois cursos lá numa mesma área do aluno, fica tudo junto ali. Eu coloquei também o acesso vitalício porque com toda essa informação eu pensei esse curso precisa ser vitalício, né? Porque é muita coisa, é muita informação, além do que é um curso que você pode fazer de várias formas. A primeira vez você pode fazer o curso como eu proponho, que é fazer a boneca pequena. Depois você pode fazer o curso novamente e fazer a boneca maior, né? Então, você já fez duas vezes o curso, depois você pode fazer o curso novamente já pensando num protótipo para porcelana. Então, são várias, infinitas possibilidades de você fazer esse curso, você pode fazer várias vezes. Então, eu sinto que é necessário um acesso vitalício, né? Então, a partir de agora, o acesso é vitalício para os novos alunos e os alunos antigos já sabem também que eles terão acesso vitalício, eles já sabem como deve ser feito para receberem esse acesso. E tem os bônus que já estavam inclusos e continuam inclusos, que é o curso de fadas. É um curso que eu ensino a fazer uma boneca não articulada. É muito legal para trabalhar o corpo feminino, para trabalhar bastante a sua prática com a massa. É muito legal, né? Com a cerâmica plástica. Então, é muito bom. Você pode criar fadas ou simplesmente esculturas. O cupom PVCLEI, que é enquanto durar, né? Não posso falar que o cupom é vitalício, mas enquanto durar essa parceria com a PVCLEI, vocês vão continuar com esse desconto. É 20% de desconto na primeira compra, no primeiro pedido, e depois 10% enquanto durar, né? Em todas as suas compras, enquanto durar essa parceria minha com a PVCLEI. E o grupo no Facebook, que todos os alunos têm direito, e é muito legal, porque é uma troca. Lá você também cria seu álbum de fotos para depois receber o diploma, o certificado, né? Então, tudo isso aí nesse curso, Criando a Boneca do Seu Coração, reformulado, agora voltado mesmo para o coração, para todo mundo começar com o coração e finalizar a sua boneca, né? Da forma correta, que é começando de dentro, do interior. Então, muito obrigada pela presença de todos, obrigada por estarem aqui até agora. Aproveitem mesmo esse ano, porque tem tudo para ser maravilhoso para nós que estamos envolvidos com arte. Para quem é artista, para quem gosta de arte, para quem quer transformar o hobby em profissão, é o ano para isso, tá? Mas tem que trabalhar essas coisas dentro da gente, tá? Tem que olhar para isso mesmo, tá bom? Beijo enorme para vocês e vamos em frente, vamos juntos, Criando a Boneca do Nosso Coração. Beijo, boa noite. Tchau, pessoal.